Aqui vamos falar sobre as subunidades. Seria ridículo falar sobre algo de bilhões em peso molecular sem falar no que a constitui. Tem três pequenas subunidades que fazem o peptidoglicano bacteriano. Uma é o esqueleto de glicano, o esqueleto de açúcar, que consiste de dois açúcares, o ácido murâmico e a glicosamina, ou glucosamina. Claro que elas estão todas ligadas no peptidoglicano e elas pesam cerca de 100 em peso molecular. E, obviamente, não é uma molécula de ácido murâmico e uma molécula de glicosamina que vai fazer uma parede celular. Essas são pequenas subunidades. Tem uma pequena cadeia de unidades alternadas delas e eu vou mostrar uma figura daqui a pouco. Tem uma cadeia peptídica lateral que se pendura nessa pequena cadeia de glicano. E depois tem um outro peptídeo que não é o mesmo. Este é uma ponte de cruzamento. Então, tem três peças que fazem uma subunidade de peptidoglicano que é repetida sucessivamente para fazer a estrutura final da parede celular. A cadeia peptídica lateral e a ponte cruzada do peptídeo não só contém L-aminoácidos, mas também D-aminoácidos. E eu lembro a vocês que proteínas são feitas apenas de L-aminoácidos. Tudo bem, no envelhecimento, às vezes, vemos D-aminoácidos produzidos por racemização, mas mamíferos não sintetizam D-aminoácidos. Eles são feitos somente por bactérias. E, por definição, não há possibilidade na face da Terra de que o peptidoglicano tenha a ver com a síntese dessa proteína, porque as enzimas envolvidas na síntese de proteína